O Sporting B apresentou-se no estádio de São Miguel com alguns jogadores com passagens pela equipa A, como Labeá, Viola, Diogo Salomão e Ryan Gold. Os Leões entraram praticamente a ganhar, Rafael Barbosa aos 4 minutos marcou primeiro à segunda tentativa. João Botelho ainda tentou evitar o inevitável. O Sporting B estava melhor no jogo, trocava melhor a bola e chegou a 2-0. Grande ramate de Viola aproveitando o adiantamento de João Botelho. Aos 32 minutos os locais reclamaram grande penalidade, mas sem razão. Boa reação do Santa Clara nos últimos 15 minutos da primeira parte, Clemente acerta na trave. Mas foi novamente o Sporting B a marcar o rabate de Labeá e João Botelho, mal batido. O Santa Clara reduziu para 3-1 aos 42 minutos o cruzamento de Igor e Reginaldo a bater Pedro Silva. E mesmo em cima do intervalo os açorianos vão marcar pela segunda vez. A assistência é de Réveal Batetinha e Igor a rematar para o fundo da baliza. Estava relançado o jogo para a segunda parte. O Santa Clara, mesmo contra o Vento, atacou mais. Neste lance o assistente de Rui Silva anula o golo a Clemente. Este não é o melhor ângulo, mas parece-se que de facto o avançado do Santa Clara está ligeiramente adiantado. Clemente que pouco depois desperdiçou uma grande oportunidade na cara de Pedro Silva falha o golo. O Sporting foi aguentando a vantagem e na parte final até podia ter marcado por duas vezes e ambas por sacou. Aqui foi o guarda-rede João Botelho a fazer uma grande defesa. Derrota do Santa Clara por 3-2 num jogo em que cometeu demasiados erros defensivos. Obrigado. Obrigado.